O que mais que essa espanhola andou aprontando por aqui, me diz? Ela aprontou como, patroa? Alguma coisa ela fez de errado. Que eu sei. De errado como? Ela andou se jogando pra cima de quem não devia. Não andou? Eu não vi ela fazer nada demais. O Juanerge deixou escapar uma história de um beijo. Mas depois eu perguntei e ele desconversou. Você me diz a verdade, Maria. Ela andou se assanhando pra cima dele, não andou? Bom, é que... Mas você fala de uma vez que você tá me deixando nervosa. O que aconteceu entre eles dois? A verdade, patroa, é que a espanhola deu um beijo no rosto do coronel. O quê? Mãe, mãe quer dizer então que... Em carma, patroa, carma. Foi um beijo sem maldade, patroa. Eu e a Ritinha tavam presente e vimos. Foi um beijo de... Um beijo de... Um beijo de sem vergonhice. Um beijo de mulher assanhada. Um beijo de farta e de respeito. Nastácio! Nastácio, corre aqui! O que a senhora vai fazer, patroa? Eu vou jogar a estralha dela na estrada. Essa espanhola descarada não me pisa mais os pés aqui. Se acarme, patroa. Deixa a moça voltar. Aí o Nastácio leva ela a pegar o trem lá em Paldalho. Mas ela que se atreva a colocar os pés aqui na minha casa. Mas eu arranco os cabelos dela. Arranco os olhos também. Ah, mas se arranco. Nastácio! Mas, Nastácio! Por que que se meteu isso? Nastácio! Ai, é hoje que a casa cai. O coronel que se prepare. O que você acha é isso, Nastácio? É as malas da espanhola. Ué, e o que que você tá fazendo com elas aqui? Aqui, a dona Merenciano pediu pra você guardar elas aqui. Não tem, a espanhola aparecia pra buscar. O que que foi que aconteceu pra dona Merenciano botar a moça pra fora de lá? Isso não é da sua conta, Zaqueu. Aqui, você me guarda as malas da pobrezinha aí e tem ela voltada. Alguma coisa aconteceu pra tirar a dona Merenciano do cérebro, viu? Você fica com a sua boca fechada, Zaqueu. Onde que acabe sobrando pra você, homem? Ó, ô Nastácio, o coronel e a bonete tá sabendo disso? Não tá, mas vai ficar. A coisa vai ferver quando o doutor Luiz e o coronel voltar lá da cidade. Ô, Nastácio, você tá sabendo que a espanhola foi pra lá? Pra onde, ô? Ah, pra cidade, acho. Ela e o coronel Justino passaram aqui de Ayrton Móvel. E ela tava a lampeira que nem ela só, viu? Ah, Kispi, ela não devia ter feito isso. Era só eu me pedir, ué, e eu levar a vela. Ah, você não se enxerga não, Nastácio. Você acha que ela vai trocar a companhia do coronel Justino pela tua? E a bonita, e a bonita. Dá seu tamanho aí. E a bonita aqui. Cara, esse Nastácio é mesmo um bocó. Achando que a espanhola tava dando trela pra ele, ó. E esse pote? A senhora não devia ter feito isso, mãe. O papai vai brigar com a senhora. Mãe, ele que... Ele que experimente abrir a boca. Mãe, ele que experimente. Ele não teve culpa, mãe. O primo cansou de avisar que a tal espanhola era maluca. Mas você acha certo isso, filha? Mãe, essa é a dona sem filha aqui dentro da minha casa. Comer e dormir de graça? E ainda me faltar o respeito desse jeito. Não, mãe, não, claro que não. Mas venhamos e convenhamos. Pegar as coisas dela e mandar lá pra venda do Zaqueu. Ah, mas isso foi um pouco demais. Aí você queria o quê? Que eu visse isso e ficasse com os braços cruzados. Ha! Mas era só que me fartava. A madrinha tá nervosa à toa. E eu já disse pra senhora que foi um beijo bobo. Sem nenhuma mardade. Ah, mas é claro. Mas é um beijo sem mardade. Mardade vocês vão ver quando essa espanhola de uma figa botar os pés nessa porta. Mardade vocês vão ver